O gotejamento aqui como é que faz Siga o vídeo aí galera Eu também vou deixar no card Outros gotejamentos aí Beleza? Bem prático, bem fácil de fazer Beleza? Tamo junto Olha só pessoal, eu estou fazendo aqui um teste Com essas garrafas aqui Um tipo de gotejamento aqui Sem mexer nada na garrafa E aí eu vejo que essa garrafa aqui Que ela é Flexível, desse jeito é que não dá certo Observe que está pingando aqui galera Percebeu? Eu vou abrir um pouquinho aqui essa verde Vou mostrar para vocês Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho a verde Está aqui para controlar É um pouquinho meio difícil de controlar Mas está para controlar Está vendo? Está pingando Só que porque as vezes não vai dar certo Essa garrafa desse jeito aqui Sabe por que? Está pingando nas duas aqui O gotejamento está bom Porque como ela é flexível Mostra aqui em cima da garrafa aqui Ela é flexível galera Entendeu? Ela é mole Entendeu? Então a cada vez Por exemplo A cada vez que ela vai secando Então a pressão aqui vai diminuindo Porque observe que a bolha aqui está aumentando Certo? Está vendo a bolha? Então esse aqui É que impressiona exatamente o gotejamento Entendeu? Então como ela é flexível Entendeu? Ela vai ficando mole E o gotejamento vai parando Entendeu? Por exemplo Essa aqui já parou E eu não mexi nela Está vendo? Certo? E aí Qual o segredo De deixar esse gotejamento melhor? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Beleza? Então galera É isso aí Siga o vídeo aí Observe que está pingando as duas aí Certo? Não mexi em nada Não firei na garrafa Fiz nada com ela Certo? Só que ela tem essa dificuldade Esse Defeito aqui Como a garrafa é mole Então Vai acabar De ela De o gotejamento parar Beleza? Pode parar aí Olha galera Olha só Então Para que esse gotejamento funcione Totalmente Só sem mexer na tampa Então é o seguinte Eu abri esse buraco aqui na garrafa Certo? Enchi ela E vou abrir a tampa aqui Então olha Você vai folgando aqui a tampa Olha Entendeu? Olha Aqui ele funciona até o final Olha Tem que ter cuidado É para Realmente Observe Está pingando Está vendo? Entendeu? Então aqui vou abrir o outro Certo? Observe que ela corre Aí você tem que controlar Entendeu? Olha Pingando Está vendo? Só eu abri esse buraco aqui Que era para encher exatamente a garrafa Porque se eu não fizer isso aqui Aí toda vez que ele parar Que ele terminar Aí você vai ter que tirar a tampa e encher E também não tem como pendurar Certo? A garrafa Aqui Eu não tenho como amarrar a garrafa aqui Certo? Porque a garrafa está Normal aqui Sem mexer nela E aí não tem como amarrar aqui Aí eu abri um buraco aqui Cortei Com a tesoura aqui E abrir esses buracos E aí para poder encher a garrafa E também segurar aqui É no pé da planta Aí você pode fazer esse negócio que eu fiz aqui Esse suportinho Deixa eu abrir aqui um pouquinho para pingar mais Para vocês verem aí Essa vermelhinha aqui Ela está um pouco dando dor de cabeça Eu acho que o melhor galera É o cotonete É aí no canal tem Eu deixei no link aí no card Tá certo? Gotejamento com cotonete Certo galera? Ó Tá vendo? Tá pingando aí E vamos abrir essa outra aqui Vamos ver se essa aqui vai dar menos trabalho Isso aqui é uma garrafa de água mineral É tudo garrafa pet aqui galera Tá vendo? Ó Tá pingando Essa aqui pingando bem rápido Mas você pode controlar Entendeu? Essa aqui também Ó Certo? Então esse gotejamento aí galera Ele é bom se você fizer esse suporte Beleza? Então você pode colocar na sua planta Tipo planta como tomate Essas plantas aqui também Certo? Observe que dá até ó O barulhozinho Tá vendo? Não sei quanto tempo demora Que eu não fiz o teste ainda Galera Eu tô mostrando aqui Pela primeira vez Entendeu? E é isso aí Você que tá chegando aí no canal Galera Se inscreva Deixa aquele like Comenta Compartilha E estamos juntos E aí E aí E aí